A TV ligada a meio volume O quarto trancado, o cheiro do teu perfume Isso é a gente se amando O ar desligado, apenas conservando A luz apagada, a cama balançando Isso é a gente se amando Você me provocando, me deixando louco Me entrego por inteiro, sentindo o seu corpo Isso é a gente se amando Acaba comigo, beija minha boca Puxa meus cabelos, rasga minha roupa Mata essa vontade louca Acaba comigo, beija minha boca Puxa meus cabelos, rasga minha roupa Mata essa vontade louca A TV ligada a meio volume O quarto trancado, o cheiro do teu perfume Isso é a gente se amando O ar desligado, apenas conservando A luz apagada, a cama balançando Isso é a gente se amando Você me provocando, me deixando louco Você me provocando, me deixando louco Me entrego por inteiro, sentindo o seu corpo Isso é a gente se amando Acaba comigo, beija minha boca Puxa meus cabelos, rasga minha roupa Mata essa vontade louca Acaba comigo, beija minha boca Puxa meus cabelos, rasga minha roupa Mata essa vontade louca Joga do piseiro do poeta Meu maestro O mago dos teclados M Music Boeta Marcelo Freitas Joga do piseiro M Music